Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast E eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube Sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia Quer saber como? Clique no link da descrição Mas tu acha que o divisor de água mesmo do bagulho foi a cara do Flamengo? De público geral de Brasil? Geral, geral, é, foi essa, foi essa Foi essa, porque não tinha como, tipo, o bagulho foi impactante É, né? E dali que surgiu, tipo, diversas maneiras de fazer trap, tá ligado? Tipo, na base da casa do Flamengo, tá ligado? E não só isso, acho que a estética do clipe também Quem fez esse clipe? Foi o Breno, é o Breno de Carvalho Ah, o mano tá até hoje, né? Salve o Breno de Carvalho Eu não ia falar de tu, né? Esse mano faz o bagulho até hoje também, né? O Breno de faz o bagulho da Black também até hoje ou não? Mano, eu não sei Mas ele faz clipe, tá? Ele faz, tipo, tá trabalhando na Medellín, tá ligado? É, então é isso Ainda, o amigo também trabalhou na... Ele que fez esse, é esse Imaginais ou não? Foi, foi Ah, então é isso, eu tava ouvindo esse som Deve ter sido isso, essa imagem do nome dele ali que eu lembrei É, mas esse bagulho da cara do Flamengo Porque foi uma estética que não tinha no Rio de botar a cara mesmo Com peça, com um bagulho De simular a boca, o bagulho ali Não tinha, ninguém tinha feito isso, eu acho, mano Qual é, mano? Assim, não? O Breno de Assinisto, viu? Tipo, filme, não? O Breno de Assinisto, mano Ei, porra, qual é, mano? Tem que ver nesse dia aí, mano Nesse dia, o bagulho tava até chovendo, mano Chovendo pra cá, mano Mano, clipe não tá Carava, é porque tu não reparou Por que tu não reparou? Tava chovendo, tá ligado? Tava chovendo e muito Não tava pouco, não tava chovendo muito, tá ligado? Caralho, como que é isso, mano? Ali no complexo também? Não, não, nós gravamos no Jacaré Ali no... Tipo... No fundão Caralho, é tipo... Mano, o chinelo do Breno, acho que arrebentou Mas acho que pisou no prego gravando Pisou na merda Mano, muita doideira É, tipo assim, o menor, mano Aí eu falei, caralho, mano Esse menor Eu falei, caralho, esse menor É brabo Não deixou de fazer o bagulho Tipo assim, menor Deu sangue Porque se fosse qualquer outro Tô respeito Humildemente Humildemente Tá ligado? Se fosse, sei lá Um, qualquer outro Tipo, pá Tá ligado? Ia até bater neurose Caralho, porra Tem cocô aqui Caralho, tem prego aqui Ia ficar cheio de mamé Caralho, o chinelo arrebentou Caralho, não Para aí O menor não E tirou o chinelo Tirou Que nem sabia de nada Tá ligado? E gravou, tá ligado? E o bagulho foi, tá ligado? É, e aí Desde então Porque eu acho que já tava vindo O menor tava vindo O moleque do Affleck Tava fazendo um som maneiro Que tava batendo Tava, tava Já tinha saído Lá o 28 Acho que do Delly Já tinha saído esse pá Saiu, saiu, saiu Já tinha uma peça Uma quadrada Um bagulho ali Mas não A cá Fuzil O bagulho, né? Assim explícito E aí como foi pra você lidar com isso No momento ali, mano De quem não te conhecia Porque quem conhece Sabe que a vivência é essa Nós ver o bagulho todo dia Pra lá e pra cá É só mais um dia de vida Isso aí, isso que eu ia falar, tá ligado? Mas pra quem não te conhece Tipo, te apontando Isso aí, pra quem não conheceu Tipo, na época Tipo assim, sei lá Tipo, ficou ouvindo uns Quatro meses Uns três meses Assim, tipo Depois da Aca do Flamengo Tipo, criticou Tipo, bagulho Tipo, ah Isso é aquilo Pá, tá ligado? Tipo Tipo, não querendo Admirar mais Tipo Falando, pô Tipo, pra que é isso? Tipo, pra que é isso? Aí depois o povo Entendeu, mano Tá ligado? Que tipo Que nós não é isso E nós não é aquilo, tá ligado? Que nós tipo Queria retratar a realidade Que acontecia no Rio de Janeiro Tá ligado, mano? Não só no Rio de Janeiro Tipo assim Em diversos lugares Tipo Acontece isso, tá ligado? Tipo, nós queríamos E a realidade do dia a dia mesmo, né, mano? Nós queríamos retratar Tá ligado, mano? E você acha que deu Esse bagulho É porque na minha visão Esse som é um divisor de águas Não só de carreira de artistas Mas de cena Tá ligado? E eu lembro muito Eu falei Já falei em alguns episódios aqui O nosso diretor Guido Ele já tinha mostrado O Dery um tempo Porque ele já tinha feito Acho que trampo com o Dery Acho que não sei se tinha um bode Mas ele falava do No Melody Falava, mano Esse bagulho vai vir forte No Melody Esse bagulho vai vir forte No Melody Geral, o que o Dery fazia O que até o moleque O Medi tava fazendo E aí quando saiu lá O 28 que ele mostrou Eu tava ouvindo Eu nunca tinha ouvido Eu falei, caralho, mano Que bagulho Maneiro Maneiro o bagulho Maneiro Aí quando saiu o AK Acho que pra cena do Rio Pelo menos Mano, geral faz clipe Com arma em favela Hoje em dia, irmão E não era o que acontecia Mas aquele Mas é tipo assim Mas aquele bagulho Foi um bagulho muito Muito explícito mesmo, tá ligado Foi um bagulho mesmo Tipo pra nego Pega a visão mesmo Tá ligado Quem nego via filme Via isso, tá ligado Só não via a música Série, ok É, só não via a música Tá ligado Só não via a música Enfim, aí O que tava surgindo na cena Era muito o Menor de São Paulo Em Autor Grupo Fazendo mais clipe Com superprodução Geral Trajadão De roubo importado O bagulho E aí cê vieram botando O bagulho de cria Eu falo, hoje em dia Amém, mano Que vários menor que tá na cena Os menor pretinho mesmo Os menor de cria mesmo De favela Que tá fazendo som de favela Esse menor mesmo Que nós falou aqui antes Que eu tava falando do som Do distrito, irmão São todos os menor de cria Que fazem som de cria Já há um tempo E felizmente A cena tá abraçando Esse tipo de som Que é rap mesmo, tá ligado Rap de favela De favela Tá ligado Não é um bagulho Que vem de fora Que fala que é de favela É E você acha que você Abriu muitos caminhos Pra outros menor Vem fazendo o bagulho também Mano Tu tem esse Creio que sim, tá ligado Creio que sim Porque Tipo Eu influi Influência Muita Muitos Muitos Menores Tá ligado Tipo Até Mano Até hoje Eu recebo Tipo Guia Tipo Dos outros Falam Qual é mano Fiz essa música aqui Inspirando em você Aqui Ouvei Vê que tu acha Até hoje Eu recebo Desde Desde a época Da Fari Tipo 2018 Essa época Eu já recebi Uma mensagem De nego Tipo Não para Tá ligado Então tipo Eu vejo Um bagulho Que tipo Que eu to influenciando É mesmo Esse nego Não para De me mandar mensagem Até hoje Não Porque eu acho Que se pá Mano Como vocês Faziam o trap E ninguém Fazia no Brasil No Brasil Não Pelo menos no Rio Na região ali Se juntaram Pra fazer Devia ter Um menor pingado Em Nova Iguaçu Um menor pingado No centro Um menor pingado Em São Gonçalo Cara Eu faço esse bagulho Que vocês faziam Que ele ia fazer Não tem E não tinha Vários menor Ao redor fazendo Tipo isso Então se a gente Tivesse uma estrutura Do bagulho Mesmo Uma produção Mais cala Quantas garagens Quantas fires Quantos offlays A gente não teria Mas toro com o clipe De iPhone Tá ligado Mas toro com o clipe De iPhone Tipo Tipo A A O de Freestyle 2 Mais 1 Tá ligado Tipo Nós gravou Com o iPhone 10 Tá ligado Tipo O iPhone É com o iPhone 10 Não com o iPhone É com o iPhone 10 É com o iPhone X XR Mas na época que saiu Eles vendiam Essa imagem De que dava pra você Fazer clipe Com esse iPhone Eles vendiam essa ideia Não E tipo Teve uma cena Também que eu gravei Do laventure Tá ligado Era com o iPhone 5 Mano O iPhone 5 Que era do Do Era que tinha Tu grava ali E aí Esse são Deve ter quantos Viu mano Essa laventure Deve tá com Deixa eu ver aqui 30 Caralho Um flip de iPhone Mas deve tá Tipo Papo Também Tipo Deve tá Acho que tá Mais no Mais no Spotify Do que no YouTube Eu acho 38 milhas Filho Eu acho que tá Mais no Spotify Que no YouTube Que legal Cara Tu sabia O beat é do Rush? É do Rush Tu sabia disso Que o beat é da Coisa é do Rush? É do Rush Caralho Eu tinha vestido Na Olê Agora aqui Caralho Muito fofo Como é o mundo O bagulho Gira pra caralho O bagulho Tá tudo interligado Muito maneiro Esse bagulho Que eu te falei Da representatividade É porque Desde que surgiu Essa galera Aconteceu Surgiu Muita gente Fazendo igual Naturalmente Eu vi uma vez Uma entrevista do Rush Que ele falava assim Existe a linha Do rapper Geral da cena Aí vem o Fina da puta E faz assim Sei lá Surgiu uma atueia da vida Totalmente diferente Tudo que ele tá fazendo Aí a cena vai Acompanha Aí todo mundo imita ele Do que ele tá fazendo Aí surge Daddy Borges Flaco Galera fazendo O nome Ela de um bagulho Mais Que é essa linha Diferente Aí vem todo mundo Fazendo igual Tá ligado E agora tá vendo O menor do Drill O menor do Do Como é que fala Do Grime E tá vendo muita gente Fazendo Drill e Grime Tá ligado Então assim Mas vocês foram Percussores no bagulho Desse tipo de trap Assim mais de raiz De favela E vem muita gente Copiando Fazendo igual Deu certo pra um Todo mundo acha Que vai dar certo Normal mano Faz parte né Tem que fazer né Obrigado por assistir O canal E Cotes Podcast Clique no gostei E inscreva-se